Música Com vocês, viram lá diretamente da Popeia? Roberto Sardau, assalde pra... Não adianta esmurrar a ponta da faca Não adianta gritar como guerreiro de Esparta Exibir a cicatriz como o prêmio da guerra Será pedra que estilhaça o vidro da janela O grito, o rosnar, a absoluta beleza A absoluta razão, a absoluta regra A absoluta pureza, o mais perfeito entendimento A perfeição, a destreza O ouvido absoluto, a nota certa, a pureza A perfeição vinda de um ser imperfeito ou imperfeita Uma mentira, um arremedo Uma imitação mal feita, a rigidez, a dureza Toda dedicação em tentar consegui-la É o mais precioso tempo perdido em tentar contemplá-la Mas sou o viga, sou o aço Assim sem viver É como me acho, seguro, controlo, retenho, não vou É o que reconheço, é o que tenho, é o que sou Subindo a escada que desce Desfiando o tecido que desce Vendo beber da criança que cresce Vindo dormir quando o sol aparece Ai, que assim me quebro Ai, que assim continuo fingindo e pretendendo Ai, que assim me arrebento Ai, me ensine a ser flor Quero ser rio, ser fonte, correr Fazer sustentável em minha presença a leveza do ser Quero brincar, florescer coração Quero os meus pés em contato com o chão E se machucar com o assopro sará Sem ver se dá certo Confiar, confiar E rir muito mais e pouquinho chorar Do lago pro rio, do rio pro mar Dissolver as duras paredes que construí Com músculos, areia e cal E suavemente tornar maleável a dureza do metal Retirar das flechas palavras o veneno letal Abrir mão do sempre certo Do sempre perfeito Do ideal Correr o risco de sentir Receber em meus braços Acolher Abrir E quem sabe assim com as armas no chão Poderei finalmente aceitar o perdão Poderei a quem devo Pedir o perdão Poderei finalmente aceitar quem eu sou Quem eu fui Quem virá E saber pra onde vou Onde vou